Várias são as oportunidades de permanência no ensino superior oferecidas pela Funed UENG. Sobre esse assunto eu converso agora com Brena Queiroz, que é responsável pelo Núcleo de Apoio Acadêmico e Social ao Estudante. Brena, quais são essas oportunidades? A Funed oferece várias oportunidades, dentre elas nós temos o ProUENG, que é um diferencial aqui da Funed, que são das instituições que são associadas ao UENG. Nós temos o ProUENG, que aqui na Funed todas as bolsas do ProUENG são integrais e em 2013 serão oferecidas 112 bolsas, apenas na Funed. Temos a Bolsa Trabalho, que é um estágio que o aluno pode desenvolver dentro dos setores administrativos e laboratórios da instituição, e o desconto para irmãos também. Além disso, nós temos o FIES, que não é uma bolsa, mas é um financiamento em que o aluno pode contratar de 50% a 100% do valor da mensalidade dele. Como que o aluno faz para concorrer a essas bolsas e ainda há tempo? Olha, veja bem, o ProUENG, as inscrições se encerraram no dia 21. O ProUENG ainda está aberto para os calouros. Lembrando que o edital está no site, os alunos calouros que se interessarem em fazer a inscrição já podem conferir a documentação e já ir organizando, para que no dia 6, 7 e 8 realizem a inscrição e entregue a documentação necessária. As bolsas, Bolsa Trabalho e desconto para irmãos, elas podem ser solicitadas no NAE. Tem requisitos ou qualquer aluno devidamente matriculado na Funed pode concorrer e se inscrever a essas bolsas? Olha, os requisitos, para algumas bolsas, por exemplo, o ProUENG e o ProUENG, é necessário que o aluno tenha o perfil socioeconômico familiar de acordo com os programas. Nesses casos, o perfil socioeconômico é de até um salário mínimo e meio per capita. E o ProUENG para os calouros, bem como o Bolsa Trabalho e o desconto para irmãos, eles, para concorrer a essas bolsas, os alunos deverão estar matriculados. Obrigada, Brenna, pelas informações. Para saber mais, acesse o site da instituição funed.edu.br ou ligue para o NAE, 3229-3559. Maria Viana, para a TV Candidés.